O ano mal começou e já veio mais um reajuste para o brasileiro. Não tem um dia de paz, realmente. Já está valendo o aumento dos combustíveis anunciado pela Petrobras. Nas distribuidoras, a gasolina está quase 5% mais cara. Já o óleo diesel, mais de 8%. Muita gente correu para encher o tanque com o preço antigo. Por incrível que pareça, gasolina a R$ 6,50 o litro pode ser considerada barata. Barata não é um modo figurado de falar, porque barato não está. Em Goiânia, o litro da gasolina comum, que era vendido entre R$ 6,49 até R$ 6,99, agora custa quase R$ 7,50. É questão de tempo. A gente acredita que nos próximos dias, possivelmente, os postos comecem a se movimentar e adequar seus preços à nova realidade. Apesar de ser o primeiro reajuste em quase 80 dias, o consumidor brasileiro tem medo que se repita, em 2022, o que aconteceu no ano passado, quando os combustíveis subiram muito mais do que a inflação. O etanol subiu, em média, mais de 60%. Já a gasolina e o diesel, quase 50%. Já nos preocupa muito iniciar o ano com esse reajuste. E a gente espera que não seja a sequência do ano, não seja como foi o ano passado, com reajustes elevados e que tem prejudicado tanto o empresário quanto o consumidor, que tem se privado de poder se locomover com facilidade. Com combustível caro demais, cada um arranja um jeito de economizar. Meu pai que usa para trabalhar todo dia. E ele gasta muito. Inclusive, ele está até dividindo o carro com o amigo dele para pegar carona para ele dividir a gasolina.